Na tela, a tropinha já quer sair por ali, hein? Daquele jeito, Rangel já tá na tela pra vocês, agora pelo outro lado tem o Nick também, já vai se aproximando com ele ao lado, ele... Ó, já vai chegando, rajando, o Nick tá com fome de kill, sem piedade, a umper já quer cantar na mão dele. Pode pegar pelas costas agora, o Nick tá na tela, vai dando aquela rajada, o Rangel pelo outro lado, agora atrás do caminhão, vai ralando o kit por ela e ficou com 125 de HP, complicado para ele. Enquanto isso, o Antunes lá em cima, na região de cima, vai permanecendo, é complicado, porque o Antunes tá mais aberto, né? Então, é capaz de cair e já ser finalizado, não tem o que fazer. Não, não, não é o suficiente ainda, o Jason pelo outro lado vai se aproximando, é um jogador que tem sabedoria, vai vindo pra cima, vai se preparando, complicou, botou o Gila caixada agora, tá aí, é o Jason na tela. Enquanto isso, temos o It ali lutando pela sobrevivência, o gelo foi plantado, o gelo no outro lado também, o Dick Sam vai chegando pelo outro lado, pra cima, saltitã 360, tá botando no chão, que isso! A adversária conseguiu sair por ali agora, vai chegando o It pelo outro lado, é uma briga de gelo, foi finalizado o jogador LV também, caindo por ali, foi pego pelo lateral, é que briga foi essa! Jason foi o último aí, que finalizou o Antunes também, já foi eliminado, que isso! Tchau, tchau!